Música É o bonde dos cabudichados Vai sair toda molhada É o bonde dos cabudichados Vai sair toda molhada É o bom ponteiro te afunda Picareta te machuca O ponteiro te afunda Picareta te machuca Te engana parada É o bonde dos cabudichados Ponteiro te afunda Ponteiro te afunda DJ É o tempo do chão Tudo bem do que você gosta Olha só, preta a danção E clareta te machuca Olha só, preta a danção Gostezinho, gostezinho Presta a danção, preta a danção Tu vai sair, toda molha Tu vai sair, toda molha Tu vai sair, toda molha Ai, gostoso É o bonde dos cabudichado Vai sair, toda molha É o bonde dos cabudichado Vai sair, toda molha É o bom ponteiro, te afunda Picareta te machuca O ponteiro te afunda Picareta te machuca Sem enganar a parada É o bonde dos cabudichado É o bonde dos cabudichado O bonde dos cabudichado O bonde dos cabudichado Ai DJ Eu tô no chão Do jeito que você gosta Ai 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 O que é isso?